Isso mesmo, Rodaica! Senhoras e senhores ao vivo, Patrona de Pelotas, Reação e Cadeia! Eu fico perdido quando você fecha a porta Insatisfeito por não ter uma resposta não Acostumado a viver só com você Não penetrado em fazer acontecer Talvez aquilo que me disse faça sentido Que o meu corpo já não é mais seu abrigo Não tenho culpa por você não me querer É uma desculpa pra tentar me convencer Que acabou, que acabou pra nós dois Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço, o seu destino é meu Encontrei o inferno ao descobrir o céu Paquei o seu preço, o seu destino é meu